Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Bom dia ou boa tarde, não é mesmo? Olha só, na nossa aula de ciências de hoje, o tema é o que encontramos nos ambientes. O que encontramos nos ambientes? Nós já estivemos estudando sobre isso, não é mesmo? Vocês já sabem, já conhecem alguns elementos e nós agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre este tema. Não pegou o livro ainda? Corre lá, pausa o vídeo, pegue o livro e abra o teu livro na página 168, ok? Eu estou aqui já com o meu livro, esperando vocês para estudarmos juntos e realizarmos também algumas atividades juntos. Você e eu, eu e você. Vem comigo então! Olha só, lá na página 168, eu não tenho aqui nos slides, mas você está com o seu livro aberto e nós faremos uma leitura juntos. É uma atividade, inclusive, que nós já fizemos uma atividade parecida com essa, não é mesmo? Já fizemos uma atividade parecida com essa, então vai ser moleza. Nós vamos fazer aqui a leitura juntos e logo vamos resolver também esta atividade aí da página 168, ok? Então olha só, o que encontramos nos ambientes? Observe aí esta imagem que vocês têm no livro, página 168. O artista inglês John Costable, que eu já trouxe para vocês em uma outra aula de ciências, uma obra desse artista, não é? E aí vocês vão observar aí que tem alguns elementos que você pode identificar nesta obra, certo? Nós já fizemos algumas atividades assim, então não vai ser difícil. Olha só, os ambientes, eles apresentam diversos elementos, como a água, lembra? O solo, luz solar, ar, animais e plantas e construções, não é? Alguns elementos dos ambientes são vivos e outros não vivos. Hoje, sem nenhuma confusão, vamos então observar aí esta tela. Prestem bem atenção nesta imagem e vamos identificar aqui juntos e classificar aqui neste quadro, olha. Quais são os elementos vivos e quais são os elementos não vivos desta imagem? Então, nós conseguimos observar as nuvens, o céu, as nuvens representando o ar. Nós podemos dizer isso, não é? Porque nós já sabemos que as nuvens se formam com gotículas bem minúsculas de água que vão subindo. E aí ela forma esta linda paisagem. Parece até um algodão doce no céu, não é mesmo? Então, crianças, nuvens representando o ar, água, esse lago aí, terra, não é mesmo? Existem algumas construções bem lá no fundo, observe aí, observe comigo. E alguns animais, não é mesmo? Cercas, árvores, vegetação. Então, nós vamos agora classificar juntinhos aqui os elementos deste ambiente. Quais são os elementos vivos que nós podemos notar aí neste ambiente? Os elementos vivos são patos e cisneis. Vocês perceberam que tem uns patos e alguns cisneis aí no lago? Plantas, sim, plantas são seres vivos, tá? Professora, não se confunda. Seres humanos, nós temos aí um senhor que está num barquinho, não é? Vacas, jumentos, aves. Então, nós temos todos estes elementos aí neste ambiente, nesta paisagem, que podemos dizer que são elementos vivos. Logo, vocês vão registrar, por favor, neste quadro aí, tá bom? É para registrar tudo o que vocês estão vendo e tudo o que eu estou citando aqui. Nós estamos fazendo juntos, lembrem-se. E agora, os elementos não vivos. Vamos ver quais são os elementos não vivos que nós conseguimos observar aí nesta paisagem. Solo, que é um elemento natural, é um dos elementos da natureza. Água, a luz solar, pontes, cerca, edifício. Lá no fundo tem alguns edifícios, dá para anotar. Casa, o barco, tem uma charrete por aí também. Você conseguiu localizar a charrete? Tem uma charrete. Então, crianças, olha só. Vocês vão registrar aí neste quadro. Ai, professora, mas não dá tempo. Dá tempo, é só pausar o vídeo. Pause o vídeo, faça o seu registro e vamos seguir com a aula, tá bom? Alguns elementos são comuns a diferentes ambientes. Então, existem alguns elementos que são iguais em diferentes ambientes. Estes elementos, eles são conhecidos como componentes do ambiente, não é? Por exemplo, água, ar, solo e os seres vivos. Existe água, ar, solo em vários tipos de ambientes. Diferentes tipos de ambientes. É isso que esse texto quis dizer. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Então, seguindo aí, crianças, na página 169. Vamos fazer a leitura deste texto, que aí está. Olha só. Nós já sublinhamos, não é? A palavra ou a pequena frase. A importância do que há na... A importância da água, perdão. A importância da água para a nossa vida, para os seres vivos, que é aliviar a sede. E agora vamos ler aí este texto. Bem rapidinho. Como a professora me acompanha, tá bom? A água é essencial para a vida. Na Terra, não é mesmo? Além do ser humano, os outros animais, as plantas, os outros seres vivos, também precisam para viver. Como eu disse antes, a água é importante para todos os seres vivos. Aqui na Terra não existiria vida se não houvesse água. A água é responsável por diversos processos essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Por isso, devemos beber água sempre que sentirmos sede. Bebam água, bebam muita água. Porque sem água, nós podemos até ficar doentes. Isso mesmo. Desidratar é algo muito sério. Além disso, a água é importante para a reprodução de muitos seres vivos, como os peixes e algumas plantas. Não é mesmo? Então, seguindo aí, olha só. Vamos lá para a página 170. Nós temos aí algumas imagens. Eu não trouxe para vocês no slide. Mas nós temos aí duas imagens de uma geleira na Antártica e uma chuva sobre o Rio Negro. Pense que coisa linda. Lá no Amazonas. Vocês estão aí com o seu livro aberto na página 170. Eu estou com o meu. Vou mostrar. Então, essas duas imagens aqui que não estão nos slides. Mas você tem aí no livro e está me acompanhando, certo? Então, olha só. A água pode ser encontrada em diferentes ambientes. Nós já falamos sobre isso. Então, vocês têm aí essas duas imagens. Que a água está presente nas geleiras do mar. E ela está presente também no ar, nas nuvens, nas chuvas e nos rios. Certo? E aí, nós temos, olha só, esta imagem aí deste corpo humano. Vou lembrar vocês, ou vou fazer uma observação aqui com vocês. A água no nosso corpo, ela não está distribuída desta forma. Certo? Não está assim, desta forma. Ela é distribuída por igual, assim. Em todo o corpo existe água. Nós só colocamos assim, desta forma, para que vocês percebam que a quantidade de água que existe no nosso corpo é muita, bastante. 70% isso mesmo. A água também está presente nos seres vivos. O corpo humano, por exemplo, ele é composto em sua maior parte de água. Então, olha só. Por isso que eu estava falando com vocês sobre isso. A maior parte do corpo humano, olha, é composto de água. Não que seja distribuído desta forma. Não é assim. Ok, crianças? Este desenho foi feito só para que vocês tenham uma ideia de como é, da quantidade de água, aliás, da quantidade de água que existe no nosso corpo. Então, represente a quantidade medida de água de um ser humano adulto pintando os quadrinhos. 70 primeiros quadrinhos abaixo. Então, nós já vim aqui, ó. Eu já trouxe para vocês, perdão. Eu já trouxe para vocês aqui toda essa parte aqui, ó, que está colorida, porque você tem aí no seu livro, está em branco, não é mesmo? Então, toda esta parte aqui que está colorida é a parte que vocês vão colorir aí no livro de vocês. Ai, professora, eu vou ter que contar 70 quadrinhos? Olha, vou dar uma dica para vocês. Vocês vão contar aqui uma linha, duas linhas, três linhas, certo? Contaram aí essas três linhas, o restante aqui para cima, vocês podem colorir todas, todos os quadrinhos, tá bom? Porque aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estamos fazendo matemática com ciências. Nós temos dez. Se nós temos dez aqui nessa linha, que é uma dezena, dez, contamos mais dez aqui nesta linha, vinte e mais dez, trinta, certo? Então, trinta, sobram trinta quadrinhos. Por quê? Se eu tenho que pintar setenta, olha só, meus três dedinhos aqui, setenta por cento, ou setenta desses quadrinhos, já estão aí pintados. Sobraram quantos? Trinta. Eu espero que esteja ficando claro para vocês. Ok? Então, nós contamos, aqui em cada linha tem dez. Não é mesmo? Cada linha tem dez. Se antes eu tinha cem, contando que cada linha é dez, olha só, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, estou contando de dez em dez, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Certo? Eu vou pintar setenta. Cinquenta, sessenta, setenta. Sobraram três. Que são essas três linhas aqui que sobraram? Eu espero que esteja ficando claro. Certo? Enfim, pintem aí então esta parte. Logo nós faremos mais atividades de matemática pintando gráficos para que vocês compreendam melhor. Ok? E vamos seguir então aqui com a atividade de ciências. Ok? Vamos lá. Então, crianças, passando aí para a página cento e setenta e um, nós faremos uma leitura deste texto. Eu trouxe para vocês uma imagem aí das cataratas do Iguaçu, que está diferente da imagem que vocês têm aí no texto, para que vocês tenham um outro ponto de vista. Ok? Vamos à leitura? Me acompanhem. Ouçam com atenção. As cataratas do Iguaçu. Durante as férias escolares, Miguel visitou o Parque Nacional do Iguaçu com a família. Miguel adorou o passeio e conheceu vários animais e plantas que vivem no parque. Mas, sabe o que mais impressionou Miguel? As cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu são formadas por inúmeras quedas de água que formam grandes cachoeiras, como nesta imagem que nós estamos vendo aí, nos slides, como nesta imagem que você também tem no livro. Esta daí que você tem no livro é uma vista aérea das cataratas do Iguaçu, não é? No Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, em 2016. A foto aí do livro de vocês. Eu trouxe outras imagens para vocês. Este daqui é um outro ponto de vista. Veja bem que preciosidade, que lugar lindo e imaginem a quantidade de vida que há neste local. Árvores, plantas, peixes, animais. Vocês conseguem imaginar? Deve ser fantástico. A beleza natural destas cataratas é reconhecida mundialmente desde 2011, quando o Parque Nacional do Iguaçu foi eleito uma das sete maravilhas da natureza. É isso mesmo. Além de sua beleza natural, este parque, ele auxilia na preservação dos ambientes naturais e dos seres vivos que vivem nele. Certo? Respeite a natureza, crianças. E valorize as belezas naturais do nosso planeta, do nosso país também. Ao preservar os locais, nós estamos preservando também os seres vivos. Professora, como é que eu preservo esses locais? Sempre que vocês fizerem uma viagem, que seja próximo aqui, uma coisa que é muito importante para a preservação da natureza é jamais, jamais deixar o seu lixo naquele local. Leve sempre com você uma sacolinha, isso mesmo. Se você tiver sede, tenha ali uma garrafinha de água ou qualquer outro tipo de bebida ou qualquer outro tipo, ou qualquer uma comida que esteja embalada em algum saquinho plástico, leve uma sacolinha de lixo mesmo para que você vá colocando todo o seu lixinho ali e quando você for para casa, voltar para casa ou para o local onde você esteja hospedado, jogue o lixo no seu lugar adequado. Isso é uma das atitudes muito importantes que você pode ter para preservar os ambientes. Ok, crianças? Então vamos lá, seguindo. Olha aí, nós temos outra imagem maravilhosa deste local que é uma das sete maravilhas do mundo. Eu ainda vou lá. Você quer ir? Eu quero. Então vamos lá. Seguindo aí, lá na página 174 nós temos aí esta imagem. Olha só. Você vai assinalar, né? Observar primeiro com bastante atenção. Vamos observar bastante esta imagem. Depois, a questão está pedindo assim. Nós vamos falar agora sobre o ar, certo? Estávamos falando sobre a água e agora sobre o ar que é um outro componente do ambiente. Ok? Então olha só. Assinale o componente do ambiente responsável por movimentar os barcos na fotografia abaixo. Então preste bem atenção. Qual é o componente aí deste ambiente ou desta foto, desta ilustração que vai mover estes barcos? É a água. A água vai mover os barcos em alguma direção? Vamos lá. Prestem bem atenção. É o ar. É o motor. Estes barcos aqui prestem atenção. Eles não têm nenhum motor. Então não é o motor. É a luz solar? Tampouco. Poderia ser a água se este barco estivesse lá em alto mar e houvesse alguma onda para ir levando. mas sem o ar isso seria impossível. Por isso aqui estes barcos se chamam barcos à vela. Esta parte aqui do barco se chama vela e ela é feita justamente para isso. Para conter uma quantidade de ar e movimentar o barco. Isso mesmo. Se você disse que é o ar muito bem. Então marque aqui ar. Marque aí um x no seu livro juntinho aqui com a professora. Esta daí foi uma competição de barcos à vela nos Jogos Olímpicos de 2016 que aconteceram aqui no Brasil. Isso mesmo. Na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Então crianças vamos lá. Seguindo. Olha só. Cite uma brincadeira que pode ser realizada pela ação do componente do ambiente que você assinalou. aí você acabou de assinalar o ar. Uma brincadeira que você já fez ou que você faz que é preciso realizar com este componente que é o ar. Pensaram aí em alguma brincadeira crianças? Não. Eu vou lembrar vocês. Eu acho que vocês já brincaram com catavento. Isso mesmo. Vocês já brincaram de pipa? Isso. Vocês já soltaram um balão? Não é aquele balão que vai fogo não. Isso não. Então crianças existem vários brinquedinhos que você pode utilizar brinquedos manuais que você pode utilizar ou brincar utilizando aí a ação do vento. O ar ele é um componente não vivo no ambiente. Ele está presente no solo na água no interior dos objetos e até mesmo nos seres vivos. Isso mesmo. Não conseguimos enxergar o ar. mas ele está ao nosso redor e podemos perceber essa presença. Façam assim. Esta é a melhor percepção de todas. Respirar. Quando você respira você puxa o gás oxigênio o ar para dentro dos seus pulmões. Você sente que ele até infla. Então esta é uma boa maneira de a gente experimentar e perceber o ar. Na fotografia acima que nós acabamos de assinalar por exemplo o ar ele é responsável por movimentar os barcos. A sua presença pode ser percebida pelo o formato das velas dos barcos. Vocês viram que eu disse que o formato das velas ele faz ele é construído num formato para que ele retenha um pouco do ar. Então a gente vê que o ar ele empurra impulsiona a vela a gente vê que ela muda de forma. Certo? Então converse aí com os seus familiares sobre uma outra situação que podemos perceber a existência do ar. Converse aí. Eu citei aqui algumas não é mesmo? Nós podemos perceber a existência do ar de várias maneiras. Converse aí com os seus familiares pergunte faça pesquisa e este tipo de conversa é muito importante aqui no momento da realização das nossas atividades. Ok? Então vamos lá crianças seguindo. Na página 175 assim como a água o ar é essencial para a vida de muitos seres vivos inclusive dos seres humanos isso mesmo. Do ar obtemos o gás oxigênio por meio da respiração foi esse exercício que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então observem aí essa imagem desse menino enchendo o balão de festa. O que há dentro do balão de festa? Vocês conseguem me dizer? Eu imagino aqui o que vocês estão respondendo estou imaginando isso mesmo é o ar quando nós sopramos não é? Inclusive esta é uma maneira de perceber o ar se você sopra assim na tua mão você sente não é mesmo? então quando nós sopramos o balão e ele infla ele enche o que? De ar por dentro por isso ele faz esta forma aí arredondada não é? De onde veio o conteúdo presente neste balão de festa? De onde é que veio? Se o garoto encheu o pulmão de ar e logo soprou então de onde é que veio? Veio dos pulmões isso mesmo porque antes dele soprar ele não teve que respirar e encher o pulmão de ar isso mesmo ele encheu o pulmão então o conteúdo o ar que encheu o balão veio do pulmão isso mesmo crianças quando nós respiramos nossos pulmões se enchem de ar e em seguida esvaziam-se parcialmente liberando o ar novamente para o ambiente interessante não é? Olha só aí na página 175 ainda o ar e os seres vivos aquáticos nós já estivemos estudando vamos aprofundar um pouquinho mais porém agora com o teu livro didático também muitos seres vivos que vivem nos ambientes aquáticos como os peixes também necessitam do gás oxigênio para para sobreviver não é mesmo? mas de onde esses seres vivos obtêm o gás oxigênio para a sua respiração já pensaram nisso? nós já estivemos estudando não é mesmo? como é que os peixes respiram embaixo d'água nos ambientes aquáticos o gás oxigênio ele está dissolvido em partículas bem minúsculas na água para absorver este gás da água a maioria dos seres vivos aquáticos utiliza estruturas especializadas isso mesmo o corpo dos peixes ou dos animais aquáticos eles têm eles vêm já todo preparado para viver ali naquele ambiente então tem toda uma adaptação no corpo para que eles possam sobreviver e retirar o gás oxigênio da água grande parte dos peixes por exemplo utiliza as branquias lembra das branquias as nadadeiras o corpo flexível não é? toda esta adaptação para que ele possa sobreviver aí embaixo então as branquias esta partezinha aqui vocês já estudaram comigo em outras aulas aqui as branquias não é? a água que entra pela boca que a água entra pela boca do peixe e passa pelas branquias onde o gás oxigênio é absorvido tá bom crianças? interessante não é? curiosidades vamos seguindo ok crianças seguindo aí na página 176 o ar e o ser humano então olha só prestem bem atenção nesta ilustração e me acompanhem com a leitura o ar é utilizado pelo ser humano em diversas atividades além de mover o barco a vela em práticas esportivas o ar ele pode ser utilizado para gerar energia elétrica nas chamadas usinas eólicas esta palavrinha eólica aí ela vem de hélice tá bom? nestas usinas o ar ele movimenta grandes hélices para que estão associadas a geradores os quais transformam a energia do seu movimento em energia elétrica o movimento das hélices nas usinas o que perdão o que movimenta as hélices na usina hidrelétrica é o que? qual é o componente? é o ar não é mesmo? é o ar que movimenta estas hélices e aí a partir deste movimento é gerado energia elétrica muito interessante não é mesmo? o ar vamos lá seguindo aí nesta mesma página o ar também é utilizado para encher bolas e pneus além de auxiliar no transporte de pessoas olha só nós temos aí a imagem da bola sendo inflada vocês já devem ter feito isto em casa ou pedido para alguém encher uma bola não é mesmo? e também tem pessoas em um balão olha só perceberam aí o quanto é importante e de diversas formas são utilizadas é utilizado o ar também? olá criança vocês pensaram que a aula de ciências tinha acabado? não, não, não nós temos aí uma experiência na página 178 isso mesmo abram o livro aí de ciências na página 178 e 179 e vamos praticar com a professora esta experiência é muito simples para nós comprovarmos e verificarmos a existência do ar que nós acabamos de estudar aí na aula de ciências então vocês têm aí o passo a passo no livro de vocês vou virar aqui devagarinho o livro vamos recolocar aqui reposicionar vocês vão precisar de um balão de festa uma tesoura lembrando que as experiências sempre devem ser feitas com papai, mamãe vovó titio, titia com quem estiver aí com vocês tá bom? para recortar a garrafa porque nós vamos precisar de uma garrafa também uma fita adesiva e um balde com água antes de tudo nós vamos precisar de uma garrafa eu trouxe aqui uma garrafa pequena já tenho aqui colocado a nossa bexiga ou o nosso balão que não é complicado de colocar no livro de vocês tá pedindo para prender aqui com uma fita adesiva eu não fiz dessa forma porque quando eu coloquei aqui na boquinha aqui da garrafa não foi necessário prender ela ficou aqui já bem ajustada lembrando que no livro de vocês a garrafa é uma garrafa grande de dois litros ok? eu estou fazendo aqui a experiência com objetos menores tá bom? então nós temos uma garrafinha pequena um balde também um pouquinho menor que está cheio de água ok? é bem simples e nós o que vamos fazer aqui vamos colocar lembrando que crianças nós vamos precisar aqui recortar o fundo aqui da garrafa é nesse momento principalmente que vocês vão precisar da ajuda e da colaboração aí dos seus responsáveis tá bom? nós precisamos então recortar o fundo da garrafa conforme mostra aí o passo a passo no livro de vocês na página 178 após recortar aí sim vocês vão colocar a bexiguinha aqui na boca da garrafa vocês vão precisar de um recipiente um balde pode ser um balde pequeno ou um balde maior e aí sim nós vamos ver o que vai acontecer preste atenção aqui na posição que está a bexiga quando nós fizermos este movimento bem devagarinho preste atenção na bexiga olha o que vai acontecer e ui vocês perceberam viram é claro que a bexiga não vai encher como se nós estivéssemos soprando a bexiga mas vocês perceberam ela estava murchinha e de repente ela subiu e aqui olha eu tenho uma certa quantidade de ar certo que com a pressão vou voltar aqui vou voltar e ela viu baixou novamente com a pressão da água aqui porque aqui dentro do recipiente tem ar se eu coloco aqui embaixo vou pressionando a água que está aqui no balde ela vai fazendo a pressão do ar e o ar vai subir fazendo com que a bexiga encha de ar que é o componente que nós acabamos de estudar crianças então é esta experiência que eu queria fazer com vocês se vocês quiserem realizar em casa não é uma tarefa de casa a professora quis fazer com vocês para fazermos na prática porque é muito mais legal não é mesmo se vocês quiserem repetir em casa façam a experiência e façam todas essas observações de tudo que nós já estudamos a respeito da pressão do ar do ar que entra na bexiga da água também que nós estamos aqui com este elemento da natureza não é mesmo crianças por hoje é só espero que vocês tenham gostado da experiência de hoje bem crianças dito isso após a leitura e o estudo e após termos aprofundado sobre alguns componentes que vocês já haviam estudado vocês vão realizar as atividades da página 172 173 e 177 ok depois de feitas as atividades vocês já sabem fotografe registrem e nos enviem no número do whatsapp que aparece aqui no final do vídeo tá bom eu espero que a aula tenha ficado clara se ficou alguma dúvida entre em contato conosco ok e se vocês quiserem também faça novamente a leitura volte a aula ouça novamente os textos reveja novamente as ilustrações que são são temas são assuntos muito importantes que vocês devem sim saber e praticar ok então crianças por hoje é só um beijinho tchau tchau e até a próxima tchau